Olha só, próximo sábado, dia 23 de novembro, é celebrado o dia nacional de combate ao câncer infanto-juvenil. Uma das datas mais importantes no calendário da saúde, instituído para conscientizar sobre a importância desse diagnóstico precoce nos casos de câncer envolvendo crianças e adolescentes, que tem estimativa aproximada de 8.500 novos casos por ano, de acordo com dados do Instituto Nacional de Câncer, o INCA. E para falar mais sobre o câncer infanto-juvenil, estamos recebendo aqui no estúdio a oncologista pediátrica Gildene Alves. Seja bem-vinda, doutora. Bom dia e para falar de um assunto que é uma prestação de serviço, com certeza. Bom dia, Tracy. Bom dia a todos. Estamos aqui então para falar sobre esse tema tão importante na agenda da pediatria do mundo todo. É importante a gente ter em mente, né, conversar diretamente com os papais e mamães, que são eles os primeiros a observar, né, sintomas e ter esse cuidado realmente com a criança, levar o médico e buscar saber, investigar. Exatamente. Toda criança, a gente parte do pressuposto, da informação, da orientação, de que toda criança tenha o seu pediatra para acompanhar. Porque o pediatra, ele vai avaliar, conhecer essa criança e na hora que ele detectar qualquer alteração, já que ele conhece a criança pelo acompanhamento regular, ele pode suspeitar de que algo está errado e aquilo pode ser um câncer. Que é uma doença que tem cura, especialmente se tem detecção precoce. Maravilha. Quais são os tipos mais comuns de câncer em crianças e adolescentes? O tipo mais comum de câncer em criança é a leucemia. E a leucemia é interessante chamar a atenção porque a leucemia, ela é uma doença que cursa com muitos sinais e sintomas que são comuns a coisas corriqueiras do dia a dia de qualquer criança. É uma criança que tem febre, que não se resolve, uma criança que tem algum adenomegalia, linfonodos no pescoço, cresce a barriga, dói a barriga, dói as pernas, fica pálida. Então, a junção desses sintomas chama a atenção para esse principal diagnóstico de câncer na infância, que é a leucemia. A gente precisa dizer que exige tratamento, existe um tratamento, é preciso esse diagnóstico precoce para que esse tratamento seja mais efetivo e a criança consiga chegar a uma cura. Exatamente. Diagnóstico de câncer hoje, na verdade, há algum tempo, não é mais uma sentença de morte. Para criança, câncer tem cura. Todo câncer em criança tem cura. Especialmente nas leucemias, a gente tem cada vez mais um índice maior de cura para a leucemia. Então, qualquer que seja o diagnóstico, é importante observar as famílias estarem atentas, sabendo disso, que câncer em criança tem cura. Doutora, é algo que assusta, né? É um diagnóstico que assusta. E a gente precisa dizer também, falar nesse assunto, existe uma possível prevenção ou é algo mais hereditário? Como é que funciona isso? Então, nós não temos prevenção para câncer infantil. Nós trabalhamos, por isso que é importante a ação como essa, com diagnóstico precoce. Chamar a atenção das famílias, dos cuidadores, dos médicos que acompanham essa criança, que entram em contato com essa criança no dia a dia, seja nas urgências, seja no consultório de acompanhamento regular do pediatra, seja lá na unidade básica de saúde, o médico, o enfermeiro, o agente de saúde, precisa saber da existência dessa doença e precisa saber dos sinais e sintomas mais frequentes para que possa, então, detectar precocemente. Existe uma hereditariedade, digamos assim, algo que pode ser hereditário. Porém, a gente tem aí a questão também da, o que a gente chamou hoje de epigenética, que é o hábito, que é a maneira como você cuida, como você se alimenta, como você se cuida, é que às vezes determina se aquela genética vai realmente culminar com o desenvolvimento de um câncer. Então, tem tudo isso envolvido. O principal, seja que tenha esse componente genético ou que não tenha, é a detecção precoce. Porque mesmo nos casos onde a gente tem algum componente genético associado, se eu descubro precocemente essa doença, a chance de cura dela é alta. Maravilha! Eu aproveito para falar também a respeito, além da leucemia, tem outros tipos também de câncer. Alguns tipos são comuns. Tem outros tipos. O segundo tipo mais comum é o tumor de sistema nervoso central. Depois a gente tem os linfomas, tem os tumores abdominais, que às vezes a mãe detecta dando banho na criança. É importante que a mãe, que o pai, que o cuidador dessa criança esteja atento, esteja observando o comportamento do seu filho, esteja atento. Por exemplo, o tumor de sistema nervoso central é interessante observar, porque assim, na era da depressão, dos problemas psiquiátricos que a gente tem hoje na atualidade, o que é que acontece? Às vezes, um tumor de sistema nervoso central, ele é pensado como se fosse, ah, é uma depressão que o meu filho tem. E às vezes não é isso. Às vezes é um tumor de sistema nervoso central. Então, estar atento a mudanças de comportamento, a mudanças de marcha, essas alterações que podem chamar atenção para um tumor de sistema nervoso central. E hoje os tratamentos estão mais avançados, né? Isso, existem pesquisas muito positivas e já sendo aplicadas com relação a esse tratamento em crianças. Exatamente. Hoje, o que é que a gente tem? Nós temos uma terapia adaptada ao risco. O que é que significa isso? Se a criança chega cedo com doença menos avançada, ela vai receber menos terapia. Se ela demora para chegar, claro que a doença já avançou. Ela vai receber mais terapia que é tóxica, que é mais danosa, com maior risco de complicações e até de, às vezes, morre por conta da toxicidade da terapia, porque ou trata ou morre. Então, a gente tem que tratar adequadamente. E a sensibilidade de cada criança é diferente, né? De cada pessoa é diferente. A maneira como eu respondo a uma de pirona, por exemplo, é diferente de você. Sim. E aí, então, a gente tem que trabalhar com essa possibilidade. O tratamento de escolha inicial para praticamente todas as doenças é a quimioterapia. Mas hoje a gente lança mão de outros tratamentos que a gente já tinha e tem atualmente outros. radioterapia que já tinha e hoje a gente tem terapias-alvo. Na era da genética, na era da biologia molecular, se a gente descobre que aquela criança tem uma alteração genética, nós podemos usar alguma terapia-alvo que vai agir exatamente naquele local que é o, digamos, determinante da doença e essa criança vai ser melhor tratada com menos toxicidade. Não correr o risco do que a gente disse, que terapia mais agressiva pode trazer mais danos para a criança. Essas terapias, elas são bem mais efetivas no sentido de atuar no alvo e com menos reações adversas. Para as crianças que já superaram essa fase, né? Já chegaram a uma cura. Existem sequelas. Como é que fica após esse diagnóstico da cura realmente? Excelente. Então, o que é que acontece, Tracy? Quanto menos a gente der de quimioterapia, menores serão os efeitos tardios dessa doença e desse tratamento. Nós temos tanto efeitos tardios do tratamento como da própria doença, claro. Por exemplo, a criança que tem um tumor ósseo, ela vai ter um efeito tardio porque às vezes é um outro tipo de tumor que não é tão frequente, mas por exemplo, o menino pega uma bolada, ah, passa 30 dias doendo aquela perna. Uma bolada não vai passar 30 dias com a perna doendo e inchando progressivamente, digamos assim. Então, tem que ficar atento. Então, nesses casos, nós vamos ter sequelas da própria doença. Agora, da terapia, quanto mais agressiva for essa doença ao chegar para o centro de referência, que no caso aqui no nosso estado é o Hospital São Marcos, quanto mais tardiamente ela chegar para a gente, mais chance de sequela ela vai ter a longo prazo após o tratamento. Então, hoje nós tratamos com essa terapia adaptada ao risco e isso significa que criança que tem doença menos avançada tem mais chance de no futuro não ter sequelas do tratamento e nem da doença. Maravilha. Para finalizar aqui rapidinho, que recado a gente, que mensagem a gente pode estar deixando aos nossos telespectadores, principalmente pais e mães aqui que acompanham a nossa programação? O recado principal é, esteja atento a seu filho, a sua filha. Olhe para ele, cuide dele, leve ao pediatra. Toda criança precisa ser acompanhada por um pediatra, pelo médico da família regularmente. Se essa criança comparecer ao serviço hospitalar, ambulatorial, consultório, com a regularidade necessária, qual é a regularidade? O pediatra vai falar, o médico da família vai falar. Quando você for lá, ele vai dizer a próxima consulta será em data tal. E aí, então, essa criança sendo acompanhada por um pediatra que você eleger, ela terá muito menos chance de ser detectada com uma doença dessa em estadio avançado. Na hora que aparecerem alguns sinais ou sintomas sugestivos, esse médico que acompanha já vai sinalizar que algo está errado com essa criança. A outra coisa é, cuide da alimentação. É uma coisa que a gente diz demais para as crianças, para as famílias. Faça uma alimentação saudável para seu filho, orientado também pelo médico que acompanha. Doutora, muito obrigada, fico muito feliz de passar essa mensagem aqui no nosso quadro. Esse foi o nosso Saúde no Ar de hoje.